Olá amigos da TV Liberdade L, programa Esporte Livre. Estamos chegando com o resultado dos jogos deste final de semana de Carnaval em Erabraca e todo o Brasil. Vamos para o resultado dos jogos do futebol só sai. Tivemos o Inter das Peixeiras empatou em 33 contra a equipe da Chapecoense. No campo do irmão, no povoado Cangandu, o Esporte venceu a equipe do Guarani da Lagoa do Félix, município de Igaci, por 4 a 2. Com gols de Wendel, Elivelto, Eduardo fez dois gols e o Arasso fechou para cá para a equipe do Esporte Cangandu. Abraçando o Jadilson do Esporte e também o Carlos, goleiro da equipe do Guarani da Lagoa do Félix, município de Igaci. No campo do Marcos Esporte, vemos os seguintes jogos e resultados. Independente do Poção venceu a Vila São Vicente por 2 a 1. O Passeiros venceu o Leões por 6 a 3. O Bom de Bola venceu a equipe do Danadinho por 4 a 2. Bom de Bola 4, Danadinho 2. E o Minador também venceu a equipe do Baile de Madrid por 4 a 3. Abraçando o Elito aí, no Marcos Esporte, também o Rob Leval pela colaboração dos resultados. Lembrando que vem aí o segundo torneio Futebol Society no Complexo Marcos Esporte, dia 9 de abril. Mais informações através do WhatsApp 99955-6916. Falar com o Elito aí no Complexo Marcos Esporte. TV Liberdade L, a TV que respeita você, a TV de todos os esportes. Com apoio de Alphiongo e Celular, no Atacado e no Varejo.